Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então, a assistência farmacêutica do município de Capitão conta com uma farmácia central, alocada aqui na Unidade Básica de Saúde, em Davila Indetibagi, onde nós temos, então, os medicamentos, principalmente de uso controlado, que nós chamamos de psicotrópicos, os antibióticos, os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, que são os via Estado do Paraná, e as insulinas. Além dos medicamentos de uso contínuo para atendimento da unidade mais próxima aqui do posto, do centrinho. E também temos os medicamentos nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, localizadas nos bairros, onde nós temos os medicamentos analgésicos, os anti-inflamatórios, os anti-hipertensivos, os anti-glicêmicos, entre outros medicamentos, para facilitar, então, a dispensação desse medicamento até o usuário do sistema, né? O que fica mais próximo da sua residência. Então, nós pedimos para todos os pacientes que fazem uso do sistema único de saúde, que retiram o medicamento de uso contínuo, que passem primeiramente nas suas unidades, né? Nas unidades mais próximas da sua residência, para estar facilitando, então, a entrega desse medicamento e o acompanhamento também. Essas unidades contam com um estoque positivo, então, dessas medicações, tá? O que nós temos aqui no central. Nós temos também nas unidades, nós estamos fazendo esse remanejamento mensal para que facilite para o paciente, que se torna mais viável para ele a adesão desse tratamento e o acompanhamento também, tá? Nós só não vamos ter, então, nessas unidades, os medicamentos, né, de uso contínuo, os antibióticos, os medicamentos do componente especializado e as insulinas. Os demais medicamentos, nós temos disponíveis, então, nas unidades também. Peço a todos os pacientes que, quando precisarem utilizar a farmácia, tanto a central, quanto das unidades de saúde da família, sempre levem a receita, né, a receita provinda, então, do Sistema Único de Saúde, do SUS, juntamente com o número do cadastro do paciente e o documento de identificação com foto de quem vier retirar a medicação, tá? São documentos indispensáveis, então, para que a gente possa fazer uma dispensação com segurança para o paciente. Então, nunca esqueçam que, para a retirada, esses documentos são imprescindíveis, tá? Tanto na farmácia central, quanto nas unidades de estratégia de saúde da família.